salve salve rapaziada mais um videozinho do Gerda Bandit rapaziada bora trabalhar eu vou gravar para vocês aí que eu quero testar esse microfone aí ontem testei outro microfone e falei 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 ficou chiado o áudio então estamos testando aí porque estamos tendo problema com o microfone vídeo passado aí o pessoal tava reclamando que devia colocar música não não devia colocar a música deixar o vídeo vamos testar aqui então né tá gravíssimo tá gravíssimo tive que baixar a câmera rapaziada que esse adaptador aqui é mais curtinho espero que fique bom para vocês aí certo tô com o microfone de notebook ainda aquele que eu usava antigamente né e vamos ver tomara que fique bom aí cara eu gastei no adaptadorzinho em 70 pila é do do céu muito bom recomendo aí fora que eu não consigo ver a câmera está muito alta muito baixa vamos ajustando e conforme a câmera né e a câmera tá ficava mais alta né e acabou que eu tive que baixar ela um pouco gravei ontem à noite mesmo peguei nove e meia da noite fui testar ontem mesmo falei assim não vou testar para ver como é que tá né vambora saí testar e o áudio ficou cortando tio e eu tinha um microfone novinho que eu tinha comprado né e daí aconteceu isso aí então vamos testar então rapaziada me segue no instagram lá me segue no instagram segue lá no facebook vou passar os cara que é passear né que é mas tá atrasado olha o trabalho ó cg tá bala testei ela também ontem já bichinha dormiu dormiu ponteira hein tá maluco hein deixei a cbr lá na rondomotos vamos tá gravando para vocês hoje lá não vou falar a data porque assim às vezes eu nem posso esse vídeo hoje né mas é hoje a idéia aí lá na rondomotos gravar o pessoal mexendo na na cbr mostrar o que tá acontecendo com ela para vocês aí certo rapaziada acompanha o canal aí rapaziada as views do canal tá muito baixa cara não sei que eu devo melhorar deixa a opinião de vocês eu quero que vocês participem do canal cara o canal aqui é de vocês cara se eu não tiver ninguém assistindo cara eu eu prefiro não continuar é certa rapaziada bora fortalecer então no 12 aí tentei colocar um escape na na cg não deu certo gravei tira tirando ia gravar montando e não deu certo cara faz parte e faz parte e 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 o cara adaptou outro motor ali cara será que será que será que é do que é de santana que que teve que cortar o capô e só sei que tá da hora em cara e geralmente pessoal tira do fusca que o fusca é fraco que é isso e aquilo e esse ali deve tá forte pra caramba tio ó a tiazinha tá acelerando e e e o ronquinho do gemoto tão curtindo rapaziada tô torcendo pra dar certo esse áudio hein e e o último rolê aí não deu bom que fica colocando musiquinha no vídeo cara tá louco é chato eu sei o pessoal me chamou atenção não curto também ficar com muita música no vídeo negócio é falar cara negócio é falar trocar ideia ouvir o ronco do motor o negócio é isso aí tio e interagir tiazinha vida louca tio foi lá no meio tá gravíssimo tá gravíssimo tá gravíssimo é isso aí rapaziada vídeozinho testando o microfone aí eu espero que ficou bom o pneu tá mústio é isso aí rapaziada tudo der certo aí vai ter evento em dezembro tem evento em em dezembro vai ter evento lá em cascavel em evento de carro rebaixado som tomara que dê bom rapaziada agora que a gente tava engatilhando agora que a gente tava engatilhando pra os eventos pra criar mais intimidade com os vídeos com a câmera né acabou os eventos vai ser rapaziada vai sair esse tipo aqui deixa o like fortalecer aí se inscreve no canal que não foi inscrito e tamo junto e aí